Música Eles dormem e sonham Sonham com a história de um menino chamado Tyree Chico Taitinho, filho Pai? Eles se pareciam com os humanos Só que tinham asas e podiam voar Tá nefando Taitinho Depois do inverno você viveu a primavera Depois do inverno você viveu a primavera Ei! Música